Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Record. Uma pesquisa revela a recuperação da indústria brasileira e a contaminação pelo coronavírus atinge mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, no Jornal da Record. A indústria já recuperou 70% da produção que havia perdido com a pandemia. A informação está numa pesquisa da Confederação do Setor, que também revela dados sobre o emprego. Bom dia, Daniela Salerno. Vamos aos números. Bom dia, Janine. Vamos sim. Os números trazem esperança para muitas famílias. De acordo com a CNI, 73% das indústrias já recuperaram o mesmo índice de emprego antes da pandemia. Outro dado animador é sobre o faturamento. Sete em cada dez empresas já se recuperaram. A pesquisa também traz a expectativa do setor para o ano que vem. 28% dos empresários esperam aumentar a receita e o faturamento. E com isso, devem contratar mais mão de obra. É o que interessa, né, Janine? Nossa, que boa notícia. Obrigada, Daniela. Alunos do Rio de Janeiro já podem voltar às aulas presenciais. Esse retorno no município ainda é gradual. Bom dia, Felipe Batista. A presença não é obrigatória, né? Não, não é obrigatório não, viu, Janine? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Inclusive, os alunos que quiserem continuar em casa, estudando de forma remota pela internet, pode. Mas é importante destacar que essa volta às aulas presenciais acontecem primeiro para os alunos do nono ano. É importante destacar também que as escolas vão abrir apenas durante quatro dias da semana. Segunda, terça, quinta e sexta. E a cada dia, durante apenas três horas. Essa medida vale para os alunos matriculados nas mais de 420 escolas municipais aqui do Rio. Em 16 cidades ao longo do estado, inclusive a capital, as escolas estaduais também já retornaram a essas aulas presenciais. Janine? Voltando aos poucos. Obrigada, Felipe. O governo federal promete denunciar os países que compram madeira ilegal da Amazônia. Esse anúncio foi feito durante o encontro anual dos BRICS, que reúne os países emergentes. Bom dia, Lívia Veiga. E essa lista deve ser divulgada quando? Oi, Janine. Bom dia para você. Bom dia a todos. O presidente Bolsonaro prometeu divulgar nos próximos dias, no encontro virtual dos BRICS. Ele disse que a Polícia Federal desenvolveu métodos para localizar a madeira ilegal que pode ter ido parar em países que criticam a política ambiental brasileira. O presidente ressaltou as ações do governo para superar os problemas econômicos provocados pela pandemia e defendeu a reforma de organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a do Comércio e o Conselho de Segurança da ONU. Janine? Obrigada, Lívia. O blogueiro Oswaldo Eustáquio agora está com tornozeleira eletrônica. A ordem é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O equipamento foi instalado hoje pela Polícia Federal em Brasília. Oswaldo não obedeceu a ordem que o proíbe de usar as redes sociais. O blogueiro é alvo de investigação do STF por defender ações antidemocráticas. Em todo o mundo, 55 milhões de pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. Boa tarde, Ana Paula Gomes. A boa notícia é que, pelo menos, a OMS está otimista com o avanço das vacinas, né? E eu também estou. Bom dia, Janine. Está todo mundo otimista, né? A vacina da laboratória Moderna, por exemplo, tem uma vantagem que apresentou a maior eficácia. Ela pode ficar armazenada por até um mês em uma temperatura de uma geladeira comum. Isso facilita a distribuição, enquanto as outras vacinas precisam de temperaturas mais baixas. Da França vem uma outra boa notícia. O governo anunciou que pode começar a vacinação em janeiro e de forma gratuita para a população. Enquanto isso, a Europa segue acompanhando o crescimento de casos. Aqui em Portugal, por exemplo, foi o maior registro de mortes em um dia mais de 90, desde o início da pandemia. Por isso, até a vacina, a ordem, é prevenção, né, Janine? Não tenha dúvida. É o único remédio, por enquanto, né? Obrigada, Ana Paula. A cápsula da SpaceX chegou à Estação Espacial Internacional. É a primeira missão da NASA em parceria com uma empresa privada. A cápsula acoplou na estação. Depois de uma viagem de 27 horas, os astronautas, três americanos e um japonês foram recebidos, olha só, com aplausos e gritos pelos colegas. A tripulação deve ficar seis meses no espaço. Chega o fim dessa edição, eu volto logo mais com informações do Brasil e também do mundo. Eu espero você. Até lá.